Gente, vamos plantar abobrinha. Você conhece o pé de abobrinha? Aquela abobrinha que a gente chama de abobrinha italiana, né? Maravilhosa. Olha, olha aqui, ó. Dá uma passada aqui antes, ó. O canteirão que eu fiz aqui, mas eu plantei bastante. Acho que eu vou fazer uma barraquinha ali na frente e vender abobrinha. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Então, aqui nós temos a flor, né? Ó. Deixa pra quem nunca viu, ó. Essa é a flor que numa segunda fase vai se transformar assim, ó. Na abobrinha. E daí aqui, ó, você tá vendo que a flor tá indo embora, né? Que é essa aqui. Então vai surgindo a abobrinha e a flor vai embora. Ai, que delícia. Aqui tem mais, ó, canteirão. Olha quanta flor que tem aqui, hein? Ela tá cheinha de flores, cheinha. Aqui tem mais uma, quer ver? Ó. Tá formando mais uma abobrinha aqui, ó. Tá vendo? Mais duas aqui, ó. É assim que se formam as abobrinhas, que depois a gente come refogado, ensalado, de tudo que é jeito. Vamos plantar, gente? Vamos plantar que é muito bom. É saudável. E aí, ó.